Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Rede Previdência e ao nosso programa Previdência Hoje em 10 Minutos. Meu nome é Lisiane e eu tô todas as quintas-feiras aqui com vocês trazendo notícias da área previdenciária, discutindo julgamentos importantes, trazendo todas as novidades do mundo previdenciário pra vocês. Então se você é novo aqui no canal, não se esqueça se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e se gostar desse vídeo, dá o seu like também e sendo uma matéria que você acha que pode ser interesse de alguém, também compartilha esse vídeo. Hoje, gente, eu trouxe três coisas pra comentar com vocês. Uma notícia quentinha sobre a revisão de vida toda sobre o julgamento. Vou trazer também uma novidade, um projeto de lei que prevê um seguro-desemprego para os aposentados que ainda estavam trabalhando e foram demitidos durante a pandemia. E depois, ao final, eu quero comentar o julgamento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, TRF4. Então, acompanhe se você quer saber de todas as notícias importantes de hoje. Vou começar pela cereja do bolo. Eu já comentei ontem, quem esteve acompanhando o programa Caiu na Rede, que estreou ontem, foi muito bacana. Então, quem acompanhou sabe que eu já falei sobre a questão da revisão de vida toda. E lembrando que nós vamos estar acompanhando esse julgamento. Mas vamos lá, o que eu trouxe pra vocês hoje? Ontem foi noticiado que o STF definiu aí o período de julgamento da tese de revisão da vida toda. Então, o STF vai julgar entre os dias 4 e 11 de junho. Tá bem pertinho, gente. Então, assim, quem entrou com essas ações, já fica ligado, acompanha, porque pode ser favorável pra você. O que que se trata aí, só tentando esclarecer de forma resumida, pra quem não sabe do que que se trata a revisão de vida toda. A revisão de vida toda, ela é uma revisão pra quem teve a sua aposentadoria concedida após 29 de novembro de 99. Então, se você teve a sua aposentadoria concedida após esse período, já caberia a revisão. Só que quando que é válido fazer essa revisão? As pessoas que tinham salários a considerar, né, salários mais altos, antes de julho de 94. Por quê, gente? Porque acontece, o nosso cálculo de benefícios previdenciários hoje, ele é feito considerando as contribuições da pessoa para o INSS de julho de 94 até a data de concessão da aposentadoria. Então, o INSS pega todo esse bolo de contribuições e faz aí o cálculo pra concessão do benefício. No entanto, tinham pessoas que se sentiam lesadas por terem contribuições mais altas antes de julho de 94 e que queriam que esse período também fosse contado. Então, a tese de revisão da vida toda é justamente para que seja analisada toda a vida contributiva do segurado. Então, assim, tudo que eu contribuía para o INSS, eu quero que seja contado na minha aposentadoria. Então, obviamente, quem teve salários mais altos antes de julho de 94 é que possivelmente vale a pena fazer essa revisão. E o STF vai julgar entre os dias 4 e 11. Lembrando que já tem um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República e também esse parecer, ele segue o entendimento do STJ, que já se manifestou, dizendo que é favorável, que entende que o INSS deve sim analisar e considerar todo o período contributivo do segurado. Então, gente, no dia do julgamento, a rede Previdência vai estar com o seu plantão. A gente vai estar aqui trazendo as notícias mais atualizadas para vocês. Então, quer acompanhar? Já se inscreve aqui no canal que você vai receber as notificações e a gente vai trazer tudo quentinho para quem estiver acompanhando o canal. A segunda notícia que eu quero trazer para vocês é bem interessante para os aposentados que seguem trabalhando. Porque a gente sabe que, dependendo do tipo de aposentadoria, as pessoas não necessariamente param de trabalhar. Então, se você aposentou por tempo de contribuição, por idade, pode continuar trabalhando. E tem um projeto de lei. O projeto de lei 341, de 2021, ele prevê a concessão de como se fosse um seguro desemprego para os aposentados que continuavam trabalhando e, durante o período da pandemia, foram demitidos sem justa causa. Esse projeto, ele prevê, então, o pagamento de três parcelas e essas parcelas não podem ser superiores a R$ 1.500. É um projeto de lei, a autora do projeto é a deputada Aline Gurgel e ela diz o seguinte, que esse projeto, ele visa garantir um conforto financeiro maior àqueles que, embora recebam já algum benefício previdenciário, optaram por continuar trabalhando. Então, a ideia desse projeto é que aqueles que foram prejudicados, enfim, vão ter esse benefício. Mas, gente, lembrando, é um projeto de lei que ainda está em tramitação. Então, o projeto vai ser analisado em caráter conclusivo pelas comissões do direito da pessoa idosa, do trabalho, da administração e serviço público, de finanças e tributação e de constituição, justiça e cidadania. Então, é um projeto que ainda está em tramitação, mas se você ficar acompanhando aqui, a gente vai trazendo todas as novidades mais relevantes e saindo uma nova lei que vai gerar direitos a esses aposentados, a gente também vai noticiar aqui. Então, fica ligadinho e não perde nenhuma notícia. E, por último, gente, eu quero comentar um julgado do TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é o seguinte, que eu achei bem interessante, uma vitória aí, porque a gente tem bastante dificuldade na concessão de alguns benefícios previdenciários, principalmente os benefícios previdenciários por incapacidade. E é o seguinte, então, a 6ª turma do TRF4 deu provimento a um recurso a um homem de 47 anos, que era motoboy e possuía uma doença cardíaca. Então, ele determina que o INSS pague o auxílio-doença, ou seja, reestabeleça o auxílio-doença que ele vinha recebendo, até que ele seja reabilitado em outra profissão. O caso é o seguinte, esse homem é residente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, beijo para Porto Alegre, minha cidade aí, aproveitando, né? Então, ele mora em Porto Alegre, ajuizou uma ação contra o INSS, solicitando o reestabelecimento do auxílio-doença. Ele já vinha recebendo o auxílio-doença há algum tempo, e o INSS fez uma nova perícia, e cessou o benefício dele em março de 2018. Esse segurado, ele tem um quadro de síndrome de Wolf-Parkinson-White. Médicos, me corrijam, não sei se é assim a pronúncia dessa síndrome. Mas é uma doença, vou só colocar aqui para vocês, que é uma doença anatômica, em que existe uma via elétrica extra no coração, prejudicando o isolamento elétrico do órgão. Isso causa arritmia cardíaca, como síncope ou perda súbita de consciência. Então, o que aconteceu? Ajuizando essa ação, a 17ª Vara Federal de Porto Alegre, julgou improcedente o pedido dele, se embasando no laudo pericial do INSS, que foi constatada a capacidade laborativa. Não foi constatado que ele estava incapaz para o trabalho. mas, devido a isso, a 17ª Vara negou, e ele recorreu, então, para o TRF 4, e no TRF 4, ele conseguiu, a decisão foi unânime, da sexta turma, ele conseguiu reverter a situação, e eu quero colocar para vocês aqui, um trecho do voto, da conclusão do relator, que diz o seguinte, o autor gozou de auxílio-doença, 2014, 2015, 2017, 2018, em razão de enfermidade cardíaca, e que, segundo o que diz, está fora do mercado de trabalho, desde quando passou a gozar do benefício, em 2017, desculpa, gente. Assim, entendo que o autor faz uso ao restabelecimento do auxílio-doença, até que seja reabilitado para outra atividade profissional. Interessante, gente, falar que aqui, eles também analisam a questão de que ele estava fora do mercado de trabalho. Nas outras semanas, eu comentei em julgados parecidos, só que era do TRF 13, então, essa é do TRF 4, e também analisou essa situação social do motoboy. Então, ele teve o benefício reestabelecido e vai receber aí até que ele esteja reabilitado. Ele passa por um processo de reabilitação do INSS para que ele consiga ficar qualificado para exercer uma outra profissão. Por hoje é só. Agradeço a todos que estão acompanhando aqui o canal e peço mais uma vez, sigam, ative o sininho das notificações, deixe seu comentário, curte e compartilha. Até mais!